amor pega na minha macaxeira não é isso aqui não é qual é que tá na geladeira aqui ó não é essa aí não é isso aqui não é que tu quer que eu pegue na geladeira é que eu comprei os paláculos tá no fogo ah é para tu jantar né é eu pensei que tu tava me oferecendo a janta não é janta não não é de comer não que tu tem cada coisa a janta na cama vai sujar a cama você vai comer lá sim e nós nunca suja né faz direto na cama e nunca suja falando comer comida eu tava falando de outra coisa é mas essas coisas aí você não vai ter não faça minha comida a macaxeira já não era para aí eu tenho chato tem tudo eu tava com outro pensamento chato com mandioca é bom frito né frito chá que bota dentro da macaxeira ainda eu tô falando de mandioca eu tô falando de marcar a primeira mandioca que você me ofereceu quando você chegou aqui é qual é oferecer macaxeira eu tô sem noção sabia só pensa encher esse bucho velho e tem coisa melhor que encher a barriga tem tem coisas muito melhor para fazer isso aí né toda hora não é toda hora não é por mim era toda hora mas como eu sei que por você não é eu tenho que me conformar mas eu não sou uma máquina não precisa ser máquina para fazer todo dia a cada 15 dias uma vez por mês eu já me conformei com isso porque eu sempre dou o meu jeitinho do meu jeito com essa gente serve vergonha mesmo não tem hora não tem três horas e não tem um pano senador bom é